E aí meus amigos, aqui é o Márcio e se você acompanha as notícias do mundo dos games, você deve ter visto hoje, né? Que saiu aí em vários portais de notícias especializados em games que nós teríamos um possível Playstation 5 portátil ou um Playstation portátil, né? Que poderia ser um PS Vita, um PSP, enfim, uma continuação desses dois consoles que a Sony já fez. Então a gente sabe que a Sony já lançou seus portáteis aí no mercado, né? Mas que de certa forma os caras acabaram abandonando um pouco o projeto, né? Isso foi bastante frustrante para a galera que gosta de console portátil, mas com essa notícia aí de que nós teremos um novo console portátil da Sony, né? Então eu montei aqui um setup improvisado, imaginando como que poderia ser esse console e como seria legal a gente poder estar jogando esses jogos aí que a gente tanto gosta, no modo portátil também, né? Além de você estar jogando no seu Playstation 5, você estar podendo estar carregando os seus jogos aí, seja um God of War, um Spider-Man, um Demon's Souls, um Ratchet Clank, enfim, qualquer jogo aí que você queira estar jogando, enfim, qualquer jogo aí que seja do seu interesse, né? Que você goste de estar jogando no seu Playstation 5, você possa estar levando sua diversão aí com você para onde você for, como a gente já está acostumado a fazer com consoles como o Nintendo Switch e alguns consoles portáteis também, que na verdade acabam sendo PCs portátiles, né? Como Steam Deck, Ayanel, enfim, e tantas outras marcas aí que nós temos no mercado. E desde o lançamento do Nintendo Switch, né, galera? Que eu sempre comento com meus amigos, enfim, com o pessoal que gosta de games, né? Como que a Sony e a Microsoft, elas estavam perdendo uma grande oportunidade de estar lançando um console portátil assim como a Nintendo fez, né? Ou um console portátil ou então um console híbrido também. Porque, sinceramente, cara, quando eu comprei meu Nintendo Switch lá em 2017, na época do lançamento, simplesmente eu deixei Playstation, Xbox, tudo de lado, cara. Eu só queria jogar portátil e nem me importava muito, assim, de estar jogando na TV, né? Pela possibilidade que a portabilidade nos traz. E no caso aqui, galera, eu fiquei bastante empolgado com essa notícia de a possibilidade de termos um Playstation portátil, né? E até então, né, galera, o que a gente tem são apenas rumores, tá? Não existe nenhuma confirmação por parte da Sony nem nada. São apenas rumores que vêm aí de desenvolvedores, né? Que normalmente sempre acertam quando começam a falar muito sobre esses rumores. Mas, enfim, e sobre as especificações desse possível console portátil da Sony, né? Ele teria uma tela 1080p com 60fps, porém não seria uma tela OLED, o que eu já acho aí que seria um erro. Seria uma tela de LCD mesmo. Eu acho que, poxa, o PSP, o PS Vita, não lembro agora qual dos dois, tinha tela OLED, tá? Enfim, né? A gente tá com a tecnologia OLED cada vez mais avançando. Então eu acho que, pelo menos, deveria ter uma tela OLED nesse console portátil da Sony aí. E uma coisa também que eu acho que não faz o mínimo sentido é que, segundo os rumores, o console, ele dependeria totalmente do PS5, assim como o PS VA, ele depende do PS5, ele rodaria no Remote Play. Então, eu não vejo um console portátil que faça sentido rodando remotamente direto de um PlayStation 5. Porque você vai ter que ter, além de ter já o PS5, você vai ter que ter uma conexão de internet e foge totalmente a proposta de um portátil, né? Porque a ideia de você ter um console e com a portabilidade você tá levando o seu videogame pra qualquer lugar. Você coloca no seu bolso, na sua mochila e vai tá jogando em qualquer lugar. E você ficar limitado a uma conexão de internet e a ter um PS5 também. Eu acho que isso aí é um baita erro, caso os caras façam isso mesmo, né? Mas, como eu falei, são só rumores. Então, eu só trouxe esse vídeo aqui rapidinho mesmo, com esse setup aqui improvisado, pra gente imaginar e ter mais ou menos uma ideia de como seria jogar os jogos do PlayStation 5 aí remotamente, né? Remotamente não, eu digo de modo portátil. Então, enfim, galera, o vídeo de hoje é bem curto mesmo. Era só pra gente comentar sobre esse assunto aí, que foi notícia o dia todo, né? E deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre um possível PlayStation portátil, PS5 portátil, PSP portátil, PS Vita portátil, enfim. Não sei como os caras vão chamar esse projeto, né? Mas, enfim, eu só queria trazer essa notícia mesmo aqui pra vocês e vamos bater um papo aqui nos comentários. E digam aí o que é que vocês acham, beleza? E é isso, meus amigos. Eu sou o Marcio, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.